Simpatia da divindade Vênus, para você que quer adoçar a mente da pessoa amada, fazer com que o coração da pessoa amada bata apenas por você. Talvez hoje a pessoa esteja te tratando com uma certa indiferença, não está te trazendo aquele carinho que tanto você estava acostumada a receber. Pois bem, ela é muito simples. Você vai pegar um pedaço de papel, vai escrever o nome da pessoa amada, se souber o nome completo, ótimo, se não, apenas o primeiro nome. Por cima do nome da pessoa, no mesmo local, você vai escrever o seu. Vai pegar uma maçã bem vermelha, vai fazer um furo na maçã e vai colocar o nome da pessoa amada dentro da maçã. E vai colocar essa maçã aos pés de uma árvore bonita ou de um jardim sem espinhos. Vai pedir a divindade Vênus, a divindade do amor, que traga a pessoa amada. É tão importante que você faça essa simpatia em um momento que você esteja precisando de verdade. Que a força do amor reine em sua vida. O melhor dia para fazer é uma sexta-feira, porque sexta-feira é dia da Vênus, dia dessa divindade tão especial nos assuntos ligados ao amor. Eu sou pai Francisco Bortes, meu telefone 011-3255-2005 e WhatsApp 119-8980-0763. Faça a poderosa simpatia da maçã vermelha a Vênus. E aí Obrigado.